Oi amigos do Video Show, tudo bem? Sou eu, Rafa Cortes, vestindo esse rato na cabeça porque em homenagem ao BBB17, quem tá acompanhando sabe de que se trata, isso aqui foi usado na prova de imunidade lembram que foi muito legal? E aqui no G Show, nos estúdios do G Show, onde eu tô no link ao vivo eu encontro não só BBBs que saíram BBBs que foram do passado fãs do BBB muitos Big Brothers e muitos fãs nos nossos DBBats que são debates muito divertidos, muito legais e o nome DBBat foi eu que dei atestando um pouco da genialidade que eu tenho no meu coração porque DBBat é debate com três Bs que é igual BBB e aqui hoje a gente tem muitas pessoas legais que daqui a pouquinho estão com a gente aqui ao vivo às três da tarde, três da tarde, então vocês não percam é muito legal e olha quem está aqui comigo tem muita gente e um dos caras mais emblemáticos da história das sete edições, ou melhor, 17 edições do Big Brother foi o mau-mau do BBB11 que está aqui Oi cara! Oi Rafa! Já estou normal, tudo bem cara, como vai? Obrigado pra Deus, tudo bem, e você? Cara, a gente lembra de você e eu não posso deixar de tocar nesse assunto a gente vai estar ao vivo daqui a pouco no G Show quem quiser vem assistir eu sofri muito com você ali porque você viveu um amor você viveu um amor com a Maria aí você saiu pro voto popular o voto popular trouxe você de volta e quando você voltou, ela estava com Wesley e a capoeira só não cantou ali porque você estava ao vivo porque você queria já ter... Não, pelo contrário cara, eu falei vai lá, caminho seu porque cada um na sua, né? Cada um no seu quadrado Mas aquele quadrado era um quadrado você já tinha marcado um território você já tinha usado como se fosse um poste Mas não é o homem, não é sair botando os pininhos assim sair invadindo, assim eu não jogo tem que saber respeitar a fronteira Maldade, foi muita maldade Ah, e ele é muito forte ele deslocou minha homoplata agora ele acabou de deslocar minha homoplata Sabe quando dá os três sapos e eu não queria lembrar disso, papo? Não toca mais nesse assunto Cara, como é que está a tua vida agora? A gente morre de saudade daquela edição 11 uma edição que foi muito bacana por tantas coisas que aconteceram E você, você tem saudade também? Rapaz, eu dei sorte, né? Eu costumo dizer que a galera que entrou no 11 foi muito bacana então ajudou muito a tornar o negócio divertido a gente brincava o dia todo então, eu só lembro com carinho e tá guardado na memória e no coração que foi muito bom, cara Você preferia ter ganhado aquela edição ou ter seguido o curso como seguiu? Você, fala a verdade Mas então, porque o dinheiro não traz tudo, né? E dá uma ajudada mas hoje eu tô bem tô seguindo com os planos tô comprando meu terreninho Mauá fazer uma pousada Viver sossegado É isso, não precisa de muito dinheiro não, Rafa E a pousada do Mau Mau você já sabe tradição, confiabilidade, conforto e lazer Pousada do Mau Mau vem pra cá você também Olha aí, o cara já tinha visto um jabaca Tá abajara Agora, olha, eu falei do capital porque a vencedora do BBB16 está aqui Ela, não dá mais pra mexer com ela porque ela tá noiva A gente sempre respeitou mas agora respeita mais que Monique está noiva Oi, Monique A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu converso com alguém que ganhou o BBB é por favor, você pode me emprestar algum dinheiro? Oh, Rafa, não posso Você ganhou ganhou bem ganhou feliz o Brasil ficou apaixonado por você não se passou ainda um ano do final do BBB16 pro início do 2017 Você continua uma coqueluche Gostou do termo coqueluche? Você continua muito requisitada muito badalada Eu soube que a Monique chegou e tinha gente no aeroporto esperando você Conta como é que foi tua chegada no Rio Aliás, toda cidade que eu vou sempre tem alguém me esperando e aqui no Rio é mais Eu tenho duas que é fixa aqui Qualquer horário que eu chegue elas estão me esperando Que beleza E tem gente que chega nas cidades a Polícia Federal está esperando mas não é o caso, né? Ela está chegando É o fã que ama É o fã Monique felicíssima Muito feliz E você está hospedada aqui no Rio de Janeiro e tem fãs no seu hotel tem fãs na porta do seu quarto O seu novo não fica com ciúme dessas coisas? Não, fica não Ele já acostumou Ah, falou com uma destreza assim, já acostumou a fama Não seduz mais a nenhum de nós Se fosse normal, né? Não, mas não Assim que eu saí da casa essa questão de fãs fãs me esperando me assustou bastante mas hoje eu já já consegui entender Eu já passei por isso eu tive fãs no passado Sinto falta de vocês Voltem, por favor Voltem, meus amigos Não me abandonem Agora, o que você achou de tantas passagens marcantes do BB16? Eu podia falar de várias aqui O que pra você, Monique além de ter ganho o BB16 ficou na tua vida assim, você nunca vai esquecer? O programa Em geral assim, o que mais me marcou que me trouxe emoções que eu acredito que até hoje eu nunca vou sentir na minha vida foi a entrada do programa a estreia e a minha final Que legal Você tá gostando do Thiago agora? Tô Tô gostando do Thiago Muito bom Tá vendo, Thiago? A gente ama você Você fica firme na sua missão e nós vamos pro jornalismo mas antes eu quero passar com você, Otan Cadê a bancada? Vem, bancada Cadê você, Otaviana? Você é muito bonito Vem Olha, gente muito obrigado pela participação Adorei a explicação você e Rafa porque DBB bate DBB bate Genial Coisa de gênio Obrigado, Munique Mau Mau Todos os participantes E todo dia, às 3 da tarde tem esse debate lá no G-Show que você não pode perder Não dá pra perder porque Rafael Cortez realmente É um gênio da comunicação e no debate ele é infalível